Eu ando pra frente, cabeça consciente Melhor andar mais rápido, porque atrás vem gente Ando feliz da vida, correndo dia a dia Vivendo como louco, eu quero mais um pouco Mas que dúvida cruel, se estou certo ou errado Eu faço tudo aquilo só pra ver meu lado Um pouco desregulado, acabo me encontrando Sempre faço o que gosto e acabo ganhando Por isso sou feliz, direto da raiz O fruto do sentimento, pai, mãe, afins Sei que estou isento, e isso causa tormento O movimento é criativo, já mostrando talento Direto da raiz Eu vou andando pra frente, eu vou cantando meu som Vem cantar comigo, tá ficando bom Direto da raiz Eu vou andando pra frente, eu vou levando meu som Vê se canta comigo, tá ficando bom Coloco uma, duas, três palavras a mais Direto da cabeça, eu já sei como se faz Todo mundo é capaz de escrever uma letra Desenvolva o assunto, vai pegar uma caneta Ou hip hop, pede sempre uma base original Puxa o logo da gaveta, um repertório musical Acorde bossa nova em batidas, hip hop Um pouco de cultura brasileira, jazz espanhol Total original, feito no quintal Queremos atingir o território global Queremos atingir o território global Direto da raiz Eu vou andando pra frente, eu vou cantando meu som Vem cantar comigo, tá ficando bom Direto da raiz Eu vou andando pra frente, eu vou levando meu som Vê se canta comigo, tá ficando bom Saludo de lejos a los pendejos en la calle E não há um dia que passe sem que me ponga Frente a la miseria, a la histérica, a história de as madres sem filhos Capítulo de um livro que um amigo meu fez Em meio de tanta confusão Temos que encontrar alguma solução Hip hop é meu nome, a música é minha passão Encima dos palcos sinto como uma sensação Estar em casa, não sei o que me passa É como um rayo que bate, chega mudando A música está sempre atuando em voz Um ataque musical, nada comercial E se assim o queres, mas seguro original Eu não sou um marginal, em alma sou normal E sigo disfrutando e cantando E denunciando males com o microfone Animando ambientes com o saxofone Me vou A música está sempre atuando em voz 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 A CIDADE NO BRASIL